Boa noite meus amigos, são 5h20 da manhã, terminei ainda agora meu treino, e o que eu meditei hoje? No meu treino eu meditei algo que um ator da novela falou, durante a novela, ele falou que não se deve dormir brigado com o marido. Quem não escutou isso, né? Isso aí talvez nossos avós, nossos tataravós falassem, não é verdade meus amigos? Agora, vocês pararam, naquela época não existia celular, não existia whatsapp, facebook, rede social, telefone! E os nossos avós já falavam isso, né? Aí eu me lembrei dos meus amigos, né? Que antes eram dançarinos, da minha época, né? De 95, 96, que eram dançarinos de clube das mulheres, né? E hoje em dia eu troco mensagens com eles, e eles falam assim comigo, E o Taka, você sabia que hoje em dia está mais fácil de se trair, de se arrumar namorada, do que na época que nós trabalhávamos em clube das mulheres? Eu falei, sério amigo? Sério! O que vocês deduzem com isso, meus amigos? Eu, em particular, deduzi que nos tempos de hoje, você dormir com o brigado, com o seu marido, a probabilidade dele lhe trair, dele fazer algo que vá tirar a direção correta do seu casamento, É como se você estivesse deitado com um stripper de clube das mulheres do lado. Mesmo que ele seja um mero empregado, Mesmo que ele seja somente algo, tem apenas uma profissão comum, Não precisa ser bonito, feio, nos tempos de hoje, Basta ter claro um whatsapp, E um casamento está desfeito, meus amigos. Então, esse velho ditado que nossos tataravós, avós falavam, Está em potência máxima nos dias de hoje, meus amigos. Lembre bem daquilo que eu estou lhe falando para os senhores. Dormir brigado com o marido, Ainda mais se o seu marido não tiver um alicerce espiritual, Tiver até um certo desvio de conduta, De caráter, A probabilidade de surgir, de ocasionar algo errado, É gigantesca. Basta teclar um botão nas redes sociais, meus amigos. Então, é esse o pensamento que eu gostaria de deixar com os meus amigos, né? Para preservar o máximo, Evitar discórdias, contendas dentro do casamento. Porque estamos em tempos difíceis, meus amigos. O casamento não vale como valia antigamente. Às vezes, aquela menina, Aquele rapaz que está olhando para o seu cônjuge, Basta apenas um teclar. E o pior de tudo, meus amigos, Quando o marido ou a esposa está insatisfeita, É exatamente este alimento que alimenta o outro. É uma grande verdade. É exatamente o encaixe perfeito para alimentar o outro. E mais uma vez, mais um fim de casamento, Mais um fim de uma boa relação, meus amigos. Tá bom? Então, aqui eu deixo essa mensagenzinha.